Esse vídeo é um oferecimento da Creator Network, muito obrigado a EA Codemaster pela chance de testar o Fórmula 1 2022 com antecedência, tamo junto! Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal e hoje galera mais um vídeo aí do Fórmula 1 2022. Eu não vou estar correndo dessa vez, tá? Eu dei oportunidade aí para o Rafa correr, quem não conhece o canal dele, mano, o link aí na descrição. Ele posta, mano, vídeo todos os dias, tá empenhado, então vão lá, dê uma força para ele também. E eu chamei ele porque, mano, eu quero ver a opinião de uma outra pessoa, né, que joga assim como ele todo dia, dando as primeiras voltas, as minhas experiências, passaram o feedback para vocês de como está o jogo em relação totalmente aí à gameplay, tá? Já que os vídeos que eu fiz não foram focados na gameplay, na dirigibilidade aí do carro, então Rafa, falei tudo para vocês aí nesse vídeo. Então fiquem aí com o vídeo, não se esqueçam, o canal dele aqui vai estar na descrição, tá? Vão lá, se inscrevam e acompanhem também o conteúdo dele, fechou? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, por favor, não se esqueçam aí também do like, tamo junto, valeu, falou! Fala galera, aqui é a Vace, então hoje eu estou aqui com a tarefa de testar o Fórmula 1 2022, né? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer o Ative por estar me dando essa oportunidade de estar testando esse game, eu estava muito ansioso, né? E só achei que isso ia acontecer no próximo mês, quando fosse lançado, mas estamos aqui hoje, espero fazer um vídeo bem interessante para vocês. E antes de mais nada, deixa eu só dar uma olhada aqui, vocês vão dar a questão do setup, eu não vou mexer, viu pessoal? Vocês podem olhar aqui, eu quero sentir realmente o acerto, carregar, não, não é carregar, eu sempre esqueço os botões do meu volante. Mas está aqui, ó, como é que está, opa, caramba, mais 8 de asa? Nossa, é, mas vamos assim, é para a gente saber como é que é a parada aqui. Beleza, e antes de mais nada, eu ando sem tração e sem o ABS, então a gente vai ser bem interessante entender como é que é esse carro aqui. Beleza, temos essa câmera, tem essa. Eu vou ficar na câmera que geralmente é o corpo, que é essa, né? Então, o volante também não está configurado como no 21, então é tudo muito novo aqui. Não. O que vem aqui é difícil de ficar em mim, não, cara, o carro é pesado, viu? Já senti o carro é pesado. Cara, eu nem vou usar o Earth nessa primeira volta. O que vem aqui é difícil de ficar em mim, não, cara, o carro é pesado, não, cara, o carro é pesado. Tem que ser mais pesado, mas é mais arisco na saída. Aqui por causa da atração tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, realmente. Beleza, não, não O milagre não travei pneu, mas também Agora vamos tentar uma mais Rápido É o Ah, rodei Rodei, mas tudo bem É realmente Sem atração a situação É muito pior do que o 2021 Viu pessoal Muito pior, então Tem que tomar muito cuidado Ou preparar o setup Pra situação Galera, então eu fiz um treininho Básico lá em Miami, mas pra mim a primeira Corrida aqui no F1-22 Eu preferi escolher Aqui o circuito de Red Bull Ring O GP da Áustria Então a gente vai ir E vamos ver aí a volta de apresentação Que ela tem duas opções A imersiva E a da TV E eu coloquei aí pra vermos a da TV Que é uma das novidades aí do game Então bora lá Muito interessante Aí está A volta de apresentação começa E a empolgação está aumentando Muito legal Os randes aí Tudo bonitinho Qual equipe chegará no topo? Quem terá as estratégias certas para a corrida de hoje? Legal, legal Vamos descobrir logo Estamos quase prontos para começar a corrida Os carros estão assumindo o tempo Muito da hora essa parte, viu pessoal Sensacional Sensacional Achei Muito louco, cara Eu não esperava que ia ter essa parada aqui não, hein Caraca, meu Vou estacionar ali agora Outro modo a gente estaciona ali Como na maioria dos games, né Vem ali devagarzinho Pô, muito bacana Muito bacana Cara, sensacional Aí então, ó Baixa notação Eu só fiz tanta sorte assim Ó, o Sizer se lascou Também está para o pilhão médio, né Também não queria Opa É realmente Esse problema da atração ainda me pega bastante Né Tem que ter muito Tem que ter muito carinho, né Ali na Nesse momento Deixa eu tirar aqui Como mais porque Acabava tocando ali no Leclerc E eu estou usando o setup padrão Também, viu pessoal E parece que aqui ele está Aparentemente Respondendo muito bem Olha, essa primeira volta Sinceramente eu achei que Peraí Sai Então, nessa primeira volta Eu achei Que não está tão complicado De pegar a manha do carro Viu pessoal Para quem anda de volante A A dirigibilidade dele Eu achei que está um pouco Arcade, né Eu acho que a 2021 Ela é um pouco Mais complicada, né Para você pegar a manha Para ir mais ao limite Do carro Mas aqui Está dando realmente Para andar muito bem Se eu treinasse um pouco mais Eu acho que eu conseguiria Realmente atingir O 100% Que dá para tirar do carro E desse setup padrão Então Está muito legal Para quem tem controle Sensacional Eu acho que Não vai ter tanto Não vai sofrer muito, né Eu acho que Até para andar Sem as assistências Vai ser Mais Mais tranquilo Do que nos anteriores Outra coisa Que eu já sinto Ali eu consigo Segurar o carro Ali naquela turma Sabe Ele está disponível Em 2021 Não dava, velho Mas essa A minha impressão Né, pessoal A minha impressão Foi essa Dessas três primeiras voltas Aqui na corrida A distância Do companheiro De equipe Atrás de você É de 4.3 segundos Vocês viram? Estou muito agressiva E aqui Está mais agressiva Do que no 2021 Outra Parada Que eu já senti Aqui no game Então vamos embora Para os boxes Galera O momento mais esperado Agora para mim Que eu quero ver Essa noite Epa, Hamilton Aqui não, filhinho Aqui não Ah, maluco Está achando o que? É isso aí, Jeff Com nós é assim, irmão Deu A vaca aluna Vai para cima Ó, é agora, hein Ó, tem que apertar O botão 6 E agora Oh, deu certo Uhul Maravilha De primeira, hein Esteban está entrando Nos boxes Vai, vai Vamos correr na saída Bora Vai, agora Ah, patrão Hoje não Putz, só o Pérez aí Passou Já vai Está em primeiro, né O Pérez não tem Cuidado com esses pneus Queremos acabar a corrida Com eles Calma, calma Tem muito o que fazer aqui, não Caraca, mano Eu estou Eu estou meio cego, velho Pô, foi mal aí, viu pessoal Foi porque não Acabei não prestando atenção Quem estava ali atrás de mim Agora eu consigo ver a setinha Ó, pega ele por dentro Ih, opa A Versailles não deu conta Caraca, irmão A Versailles não deu conta Companheiro de equipe É de 11.1 segundos Bom, vou tentar passar o Remix só na base do... Do DRE Vamos ver se vai funcionar, né Não me deixa o carro espalhar, hein Ó, galera Vamos agora abrir aí a nossa última volta Olha, sinceramente é... Curti muito o jogo Curti muito Eu acho que... Tá gostoso de pilotar o carro, sabe Tá uma coisa mais prazerosa Agora eu passei um pouco do ponto E aí eu... Travou a ABS, né Cara, assim Eu acho que pra quem joga no controle Vai gostar Outra questão também Que eu acabei de... Aí sobre o ABS É que agora vocês vão ter menos dificuldade Pra estarem andando sem um ABS Viu, pessoal Acho que ele só tá realmente travando a roda Quando você exagera muito, né Quando você... Ah, resolve frear muito Em cima da curva E virar o volante Então... É lógico que vai travar Mas... Pra quem tem o controle Que vai no... Na parte ali de trás dele Acho que... Cara, tá tranquilo Vai conseguir jogar sem um ABS No quesito... Da tração Sim, é um pouco complicado Mas volta... É só questão de treino Ó, Maravilha Conseguiu um segundo lugar aí Estou muito satisfeito Então acho que... A questão da tração Como eu vinha falando Tá... É só quesito de treino mesmo Você começa a pegar a manha do carro Como é que você não vai sair com ele de traseira, né Com essa parte aqui Tá sensacional também, ó Acho que grande parte do resultado Se deve ao temperamento Ele conseguiu manter a cabeça fria Quando todos os outros estavam perdendo a cabeça Pérez ganhou aí Ó Pô, essa comemoração Eu sentia muito falta dela Dos Fórmula 1 da antiga Tinha, né Ela Acho muito bacana Voltar a ter a comemoração assim Tá aí o Pérez, ó Maravilha Tá aí Bacana, cara, ó Essa câmera aí Muito... Isso a gente já tinha mesmo, né Ó Agora fui na equipe Em vez de estar a equipe Só dentro lá dos potes Ó Essa câmera agora Que louco Maravilhoso Maravilhoso Gostei pra caramba Vai chegar o Alonso aí Acho que tem que ser o Fernando Alonso Ele teve uma estratégia perfeita Então, galera É isso aí, ó Largamos em sétimo Chegamos em segundo Fiz ali, ó Um 8.2 Tempo mais rápido Na Áustria, né Até que não foi tão ruim assim, não Levando em consideração ali O Ocon, né Então, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham curtido aqui Essa gameplay Curtido esse meu primeiro contato aqui Com o Fórmula 1 22, né Eu fico até lisonjado, né De ter feito isso aqui Pro Active Gamer Até também ter tido a oportunidade De pilotar aqui o O Fórmula 1 22 E, caras É isso aí Vocês deixam o dedo no like Se inscrevam aí no canal do Active Games Se puder também Se inscrevam lá no meu Que também todos os dias Temos aí Conteúdo de Fórmula 1 Então, se você curte muito Fórmula 1 Você vai curtir também lá Então, é isso aí E até o próximo vídeo, pessoal